Goiás e Atlético jogam nesse final de semana. O Goiás recebe aqui em Goiânia o vice-líder do Campeonato Brasileiro Série B, o CSA, no Estádio Olímpico e o Atlético viaja, vai a Santa Catarina pegar o Criciúma. O time rubro-negro conta com um jogador inspirado e em sintonia com a rede. Veja na reportagem. Quem é Júnior Brandão? O Júnior Brandão é uma pessoa bem tranquila, gosta bastante de trabalhar, quem não pode ter preguiça para trabalhar, então o Júnior Brandão é esse cara que gosta bastante de trabalhar, focado nos objetivos dele. Até o início do ano, o atacante era uma figura desconhecida no futebol goiano. No campeonato estadual, ele vestiu a camisa do Iporá e com o tempo foi deixando o anonimato. Marcou quatro gols, todos em confrontos com times da capital. Resultado? Terminou o campeonato já com o contrato assinado com o Atlético até o final de 2018 e foi uma ótima aposta. Júnior Brandão vem se destacando no Campeonato Brasileiro Série B. Com nove gols, é o principal goleador da competição. Lucão do Goiás vem logo atrás com oito gols. Eu não vou ficar despreocupado também assim se o Lucão me passar ou não, mas é um grande jogador também, mas o meu foco mesmo é ajudar a equipe. O atacante vive excelente fase no Dragão e a diretoria atleticana não perdeu tempo e logo estendeu o contrato com o jogador até o final de 2020. Uma das principais características do artilheiro é o oportunismo. Sabe como ninguém usar a cabeça. E nessa lista de gols ele elegeu o mais bonito. Esse diante do CSA no Estádio Olímpico. E foi mesmo uma pintura. No Campeonato Brasileiro, o Atlético está na quarta colocação com 30 pontos. O time vem de vitória contra o Paysandu por 1 a 0. Gol de quem? Ele mesmo, Júnior Brandão. O próximo confronto do Dragão acontece neste sábado contra o Criciúma. O Atlético sonha alto em voltar para a Série A do Brasileirão. E tem no ataque uma poderosa arma. A gente pretende não sair do G4, né? Se der brecha a gente cai. Então a gente vamos continuar lutando e batalhando para ficar lá em cima. A torcida pode esperar gol do Júnior Brandão? Ah, cara, se Deus quiser sim, né? Tá aí o Júnior Brandão, atacante, goleador, oportunista, vestindo a camisa do Atlético. Uma grata surpresa nesse Campeonato Brasileiro Série B.